Galera, antes desse corte continuar o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal tamo junto tempo pra treinar e vou focar no basquete na época eu era gordão, era obeso e aí treinei 3 meses e parei, aí em 2014 eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer eu preciso focar na academia pra ficar magro porque senão eu não vou conseguir virar jogador profissional e aí fiz uma dieta, em 6 meses perdi 30 quilos e comecei a me dedicar mais a musculação, entrei na musculação e aí eu assisti a uns vídeos dos caras da Maromba o primeiro que eu imitei foi o Scarpelli lá de Araruama, doidão, conhece? e aí eu comecei a ver os vídeos dele e falar, caralho, esse cara é hilário e não sei o que e comecei a falar uma frase ou outra imitando ele vem comigo, caralho comecei a imitar ele assim, do nada e na faculdade como eu fiz educação física a galera era muito da musculação e eles ficavam pedindo pra eu mandar áudio nos grupos lá da faculdade imitando a galera e eu mandava o pessoal se amarrar eles falavam, mano, o que você tá fazendo fazendo faculdade, velho? você tem que ser artista vai criar um Instagram pra postar seu trabalho só que eu sempre fui muito tímido e eu sempre tive muito medo da galera não gostar e aí eu ficava meio reticente, assim e aí em 2019 eu me formei na faculdade tentei morar fora do Brasil tentei morar na Califórnia com os amigos deu tudo de errado voltei peraí tentou morar na Califórnia com os amigos do nada? porque meu sonho é morar nos Estados Unidos é meu sonho você tem vários sonhos é o meu maior sonho da minha vida o maior sonho da minha vida é morar nos Estados Unidos e o basquete foi um dos grandes motivadores a querer morar lá tu gosta da cultura americana? gosto gosto entendi música e tudo mais música comida, você amarra no McDonald's um jeans McDonald's queimando diesel preto eu gosto da cultura de lá, tá ligado? basquete, música hip hop, jazz mas como é que foi essa tentativa aí? por que que deu errado? cara, deu errado porque eu fui fui pra morar com um casal de amigos e o bebezinho recém-nascido deles que era daqui eles foram pra lá e aí, cara eu fui com a cabeça muito confusa porque eu tinha acabado de me informar e eu fiquei pensando caraca, mano eu vou tentar a vida aqui tipo, larguei minha vó no Brasil sabe? e foi numa época que tipo assim de 2012 a 2019 minha mãe saiu de casa e eu fiquei morando sozinho com a minha avó e a gente morou de favor em duas casas diferentes nesses seis anos aí e aí minha mãe tinha acabado de voltar falar com a gente eu fiquei assim caralho, larguei minha vó com a minha mãe lá e tal como é que vai ser? tipo, ela já abandonou a gente uma vez pra abandonar de novo não custa, né? então eu fiquei meio assim com medo eu acabei voltando, entendeu? entendi pra ficar com a minha avó eu falei cara, eu estudei na melhor faculdade do Brasil que é o FRJ e eu preciso trabalhar com educação física pra ver como é que vai ser isso entendeu? eu sinto que tipo eu sinto que Deus me botou no mundo pra trazer uma contribuição pra vida das pessoas na época eu achava que seria dando aula de educação física porque eu descobri que eu amava fazer isso durante a faculdade tanto que eu queria fazer bacharel acabei passando pra licenciatura que a nota era mais baixa e durante a licenciatura eu descobri que eu amava fazer isso eu fazia imitações nas aulas as crianças se amarravam, mano teve uma vez que eu cheguei no colégio lá de estágio do FRJ cara, tava uma puta areia na quadra as crianças pulando garrando na grade uma coisa de louco e aí eu dei um grito igual MC Gorila na quadra eu cheguei assim olha só aí as crianças todas as crianças pararam assim caralho, tio tu imitou MC Gorila eu falei imitei, senta o rabo aí que eu quero falar, porra porque os professores são muito formais e quando você chega na sacanagem com a criança você quebra ela e elas começaram a prestar atenção acho que por isso que nenhuma escola me contratou inclusive e aí quando eu comecei a imitar eles começaram a prestar atenção no que eu queria falar e aí eu trazia as crianças pra perto eu jogava junto participava junto mais um motivo também que não me contrataram que eu dava aula de basquete fazer 60 pontos por jogo eu não fui profissional mas eu vou ganhar dessas crianças, porra eu vou humilhar hoje vou aprender que na vida a gente perde também e aí fiquei um tempo na logo depois da faculdade eu me formei tentei morar lá e voltei quando eu voltei apareceu uma oportunidade de fazer um curso de professor de pilates e aí minha avó botou uma pilha em mim ela falou, cara você já entregou currículo em várias escolas em Niterói nenhuma chamou faz esse curso de professor e tal, vai ser legal aí tu voltou pra morar com a tua avó isso, voltei porque tua mãe ralou de novo não, não, ela ficou ela ficou e aí eu fiz o curso completo e tal e o cara que ministrou o curso ele gostou muito da minha forma de trabalhar e ele me indicou pra clínica onde eu fiz que era em Taipu e me indicou pra uma amiga dele em Ipanema e aí os dois lugares me contrataram e eu fiquei trabalhando nos dois só que aí quantos anos aí? 20... pô, foi em 2020 não sei fazer quanto eu fiz educação física só sei contar 3 de 10 não sei contar até 30 e aí e aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio de Ipanema e de Taipu e aí o de Ipanema eu levei mais tempo porque o de Taipu apesar de ser perto de Taipuçu era muito ruim porque tinha que pegar 3 conduções e aí fiquei no de Ipanema cara, adorava a maioria dos alunos eram idosos assim, eles adoravam e como eu sempre vivi com a minha avó eu gostava eu gosto de tratar com o idoso, sabe? tanto que eu só pego mulher mais velha inclusive a galera amizou com isso com o negócio da MILF entendeu? meu apelido em Niterói é infecção urinária porque eu só gosto de xeraca de velha viu meu irmão? que merda qual que é a idade? qual que é a nota de corte? nota de corte? ah, eu diria que de 40 até 60 é MILF tá bom depois é GILF tá uma roda também exato roda, lógico dependendo vou pra dentro da sua porra, meu irmão e aí eu fiquei nesse estúdio cara, acho que uns 6 meses tá a Carlinha lá e aí começou a entrar e nisso eu criei o Instagram no início do ano acabei o curso de pilates fui começando a mexer no Instagram e as imitações foram ganhando proporção a galera foi vendo curtindo e aí em agosto agosto pra setembro eu falei cara, vou pegar o dinheiro todo que eu ganho dando aula de pilates e vou lá e vou marcar com alguém de São Paulo da Maromba pra eu conhecer pra eu conhecer ao vivo porque eles já tinham visto minhas imitações aí mano, eu lembro que eu falei com o Renan Forfit eu falei fala Renan, tudo bem? nossa mano e aí tudo certo? falei cara eu tô doido pra ir pra São Paulo pra conhecer você e tal tem como a gente marcar? nossa tio eu só vi cola aí vai ser bom demais eu falei beleza eu peguei 600 contos que eu ganhava dando aula de pilates e comprei a passagem e vim apostei no meu sonho tá ligado? aí vim conheci ele conheci o Ramon no dia conheci o Horse que eles estavam gravando lá na academia do Horse e aí os caras foram super legais super legais comigo a gente gravou e no dia seguinte eu acordei aí tinha um áudio do Cariani fala irmão, tudo bem? cara, queria muito conhecer você queria que você viesse aqui no CT pra gente gravar um vídeo pode ser? falei claro pô aí fui lá e conheci ele que a gente gravou aquele vídeo que gerou vários memes aquele que eu tô com a lata de energético na cueca e tal e aí depois disso foi crescendo, crescendo, crescendo e eu fiquei nisso irmão aí começou a entrar patrocinador aí eu saí do pilates e fiquei me dedicando só a isso entendeu? entendi e aí que eu entendi pô, tipo eu sempre quis ter uma notoriedade que eu achava que seria como jogador de basquete pra impactar na vida das pessoas depois mudou pra professor de educação física e agora eu achei o real propósito que sempre foi o verdadeiro que é comédia se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança então a Integral Médica é a marca certa pra você e no site dele está rolando uma promoção imperdível levando o pré-treino em 100% você garante 129 reais de desconto mais frete grátis pra todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico o link está aqui na descrição e aí